Muitos me perguntam como é que nós conseguimos formar uma equipe que faz a diferença dentro do nosso serviço que nós prestamos. Bem, hoje para o pequeno empresário, e eu também sou um pequeno empresário, formar equipe é um desafio e muitos acabam não conseguindo ter uma equipe que seja alinhada com seus objetivos, às vezes perdem componentes da equipe que poderiam ser componentes chaves dentro de um processo e consequentemente isso traz vários problemas dentro da execução dos seus serviços, do atendimento do seu cliente e assim por diante. Bem, já faz muito tempo que lá na Taxus nós temos uma forte cultura e essa forte cultura está acima de qualquer outra coisa dentro da nossa empresa. E quando nós vamos contratar pessoas, nós contratamos pessoas que estão efetivamente alinhadas com essa cultura. Então isso por si só nós já evitamos de levar para dentro da nossa empresa pessoas que ficariam um tempo e consequentemente elas deixariam a empresa logo em seguida ou elas ficariam talvez alguns meses e depois elas acabariam sendo desligadas porque não estavam alinhadas nessa cultura. Então nesse processo de seleção que nós fazemos, nós levamos em consideração se essa pessoa, além da parte técnica, ela tem um aspecto comportamental que está alinhado com essa cultura que nós temos. Por exemplo, nós temos lá uma cultura que privilegia, por exemplo, a comunicação. e dentro desse processo de comunicação nós quebramos uma série de barreiras, barreiras que muitas vezes você vê dentro de uma empresa onde impossibilita que um profissional consiga chegar ali ao diretor da empresa para poder ter até mesmo um contato. Eu vejo pequenas empresas que inventaram certas situações que com certeza tornam a empresa altamente burocrática. É muito comum isso acontecer. Lá na Tactos não tem isso. Na Tactos, na verdade, nós simplificamos todo esse processo. Então, quando nós vamos contratar uma pessoa, já fica evidente isso. Também nós temos ali algumas características da nossa empresa que tornam ela muito jovial. A vestimenta que nós temos, que nós liberamos, como é que nós lidamos no dia a dia, como é que nós fazemos as brincadeiras, algumas festinhas que nós realizamos com a equipe. Uma série de pequenos detalhes que geram, inclusive, uma atração para a nossa empresa que acaba privilegiando, por exemplo, que as pessoas se sintam bem lá. Hoje, para um pequeno empresário, por exemplo, oferecer algumas coisas para o mercado, ele precisa pensar aquilo que as pessoas valorizam. E muitas vezes o que as pessoas valorizam vai além do aspecto salarial. E o salarial, hoje, você consegue até equalizar, hoje, o salarial com outras empresas. Mas talvez você tenha uma dificuldade de equalizar, por exemplo, com aquela atração que essas empresas geram nos profissionais. Há alguns anos atrás, nós perdemos vários componentes da nossa equipe. Nós perdemos componentes que foram atraídos por grandes empresas de outsourcing, que ofereciam uma marca forte, que ofereciam ali alguns benefícios diferenciados, como um ambiente mais despojado, que ofereciam talvez ali a noção de que o lugar que elas iriam trabalhar era um lugar realmente diferenciado. E isso, né, fomos pensar seriamente. Quem não gostaria, por exemplo, hoje de conhecer o Google? Quem não gostaria de conhecer, por exemplo, o Nubank? Quem não gostaria de conhecer, por exemplo, outras empresas, startups, que conseguiram criar esse local diferenciado? Então, o que nós fazemos na nossa empresa? Nós criamos esse local diferenciado, de acordo com aquilo que nós temos à nossa disposição, com o espaço que nós temos, com os equipamentos que nós temos, com o mobiliário que nós podemos ter. E isso eu vejo como sendo um diferencial dentro do nosso mercado. Por quê? Porque eu crio uma barreira. Eu sei que os meus colaboradores são felizes por causa desse clima que nós criamos lá dentro. E nós conseguimos extrair aquilo que nós precisamos extrair dos colaboradores, nós temos um ritmo bem puxado, mas, consequentemente, nós buscamos sempre levar ali um reconhecimento pelo trabalho que os colaboradores realizam. Então, para você que é um pequeno empreendedor e que se vê hoje confrontado com essa disputa de profissionais, eu diria para você que você vive um momento bem interessante de você construir uma boa equipe. Primeiro porque muitos profissionais, bons profissionais, perderam os seus empregos e, consequentemente, estão aí disponíveis no mercado. Então, você pode hoje ter mais facilidade de encontrar esses profissionais. Segundo que você consegue construir, você consegue melhorar o seu ambiente, isso não te custa muito, entendeu? Nós estávamos ali num evento dois dias atrás com os meus alunos e eles perguntaram assim, eu estava falando sobre as compras que nós compramos lá, coisas para o pessoal comer, que nós deixamos disponível lá. Eu falei, mas vocês deixam disponível para o pessoal comer a hora que eles quiserem? Deixamos. Porque, para mim, um pacote de bolacha não pode não fazer muita diferença no final do mês. É claro que você somar 100 pacotes de bolacha pode até custar um pouco, mas e a satisfação do funcionário? Quanto que aquela bolacha pode representar? É apenas uma bolacha, é apenas um detalhe, mas algumas coisas que você oferece para a sua empresa, para a sua equipe, pode fazer uma grande diferença na satisfação deles e, consequentemente, isso vai fazer com que eles estejam mais engajados com o sucesso do seu negócio, tá bom? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu estou aqui curtindo um pouco um momento de descanso, mas tirei um tempinho para poder falar com você. E se você curtiu, deixa um comentário aqui embaixo, deixa aqui o seu like, isso é importante para ajudar o crescimento do meu canal, tá bom? Quero deixar muito sucesso para você e até o próximo vídeo.